Veja-se agora o vasto campo da política internacional. Ano após ano, reúnem-se em Washington, em Londres, em Genebra, em Lausanne, os representantes das grandes potências, animados de um desejo realmente sincero de congregar todos os povos e nações numa aliança universal de união e paz. Ano após ano, porém, esses seus propósitos malogram-se. Ano após ano, caem no ouvido e ficam letra morta os tratados que convencionaram. E por quê? Porque esses ministros e diplomatas não dispõem de coisa alguma que esteja fora e acima das suas nações e que as possa ligar e prender umas às outras. Ninguém pode fazer e atar um embrulho se fizer parte do seu conteúdo. Ninguém pode fechar uma mala se for um dos artigos arrumados ou desarrumados dentro dela. De igual maneira, não podem as nações ligar-se numa confederação se dela forem os membros. E porque são membros dessa confederação ou associação, os tratados que convencionarem nada mais serão do que atos de sujeição aos políticos desta ou daquela nação predominante. Pois, se em cada nação a obediência aos políticos próprios é contingente e duvidosa, como obedecerá e se sujeitará cada uma dessas nações aos políticos de uma nação estrangeira, por mais poderosa que esta seja? Neste mundo, só uma coisa existe com força bastante para reunir e prender todas as nações do mundo numa aliança de paz. E essa coisa está fora e acima de cada uma e de todas as nações. E essa coisa única no mundo, que não é só extranacional, como também internacional e supranacional, é a Igreja Católica, cujo sumo pontífice, vigário de Cristo na Terra, é o pai espiritual de toda a cristandade e cuja única força é a força moral da justiça e do direito de Deus. Assim, o reconheceu o secretário-geral da Instituição Carnegie, pró-paz internacional, quando afirmou Qualquer conflito ou pendência submetida à arbitragem e decisão do Vaticano não implicaria para a parte vencida a ideia humilhante de que, curvando-se perante a sentença, submetia-se à força material. Também não implicaria a suspeita de que o juiz tinha em mira obter para si próprio quaisquer vantagens territoriais. Teria, pelo contrário, a presunção da justiça a seu favor, pois que só pela evidência da justiça das suas decisões poderia o Vaticano esperar que elas seriam obedecidas, tanto mais quanto essas decisões, fossem quais fossem, seriam necessariamente conformes com os preceitos do código moral da humanidade, gravado pelo decurso dos séculos no coração de todos os homens e seriam inspirados por um critério espiritual de julgamento das coisas do qual os juízes temporais não são dotados normalmente. Qual é, todavia, a atitude das nações perante essa força moral que está acima das nações? Por isso que a sua missão é a salvação das almas. Ano após ano, as nações reúnem-se no calvário da paz do mundo, jogam os dados da política internacional, discutem problemas monetários, armamentos e projetos de desarmamento, balanças de pagamentos e tratados de comércio, sem jamais conseguir entender-se completamente. E sem repararem sequer que tem ali mesmo, diante delas, alguém que está no mundo para lhe dar a paz. Alguém que podia ser o árbitro das nações, porque detém nas mãos a força espiritual que está acima das nações. E, todavia, as nações deixam-se estar sentadas a olhar. Dizer aos políticos internacionais dos nossos dias que o Vaticano é o único tribunal de justiça internacional verdadeiramente imparcial e justo seria tão absurdo e tão inútil como seria ter dito aos soldados romanos que, no calvário, estiveram a jogar os dados, que o crucificado era a suprema força da justiça e do direito. Absurda e inútil. Muito embora a tentativa de dizer isto, então, aos soldados romanos e de dizê-lo agora aos chefes da política mundial, nem por isso deixa de ser certo que a salvação das nações, a garantia da sua paz, reside nessa verdade que eles não querem ou não podem ver e em cuja presença se obstinam em jogar os dados das intrigas diplomáticas. Obrigado. Obrigado.